Olá, essa é a apresentação do 12º Congresso Brasileiro de Ergonomia. Meu nome é Cássio Ferreira da Cunha, eu sou estudante de Engenharia Aeroespacial pela Universidade de Brasília, orientado pelo professor Matheus Rodrigues Miranda, e hoje eu vou apresentar para vocês o projeto com o título de Melhoria no Desenvolvimento do Cockpit em Aeronave do tipo Planador, utilizando parâmetros ergonômicos. A ergonomia possui o objetivo de identificar possíveis posições de desconforto do corpo humano diante de sua interação com a máquina ou o ambiente de trabalho. Ela tem como finalidade melhorar o posto de trabalho, reduzir a fadiga, dores musculares, estresses, erros e acidentes de trabalho provenientes de possíveis lesões. Além de, claro, favorecer a maior eficiência do trabalho em si. Nós trataremos do estudo ergonômico para uma aeronave do tipo Planador e utilizaremos o desenvolvimento do package do projeto. O estudo do package é fundamental para determinar se o tripulante consegue ou não alcançar os instrumentos sem fazer um esforço exagerado ou execução de alguma tarefa em si. O objetivo desse artigo é realizar a melhoria de um projeto do package do cockpit de um planador. O artigo também teve como objetivo o aumento do público-alvo desse planador. O foco principal desse aumento do público-alvo foi a inclusão dos percentes femininos 2,5%, antes ignorados na análise, e a inclusão dos percentes acima de 95% para o masculino. Esse tipo de aeronave geralmente é comercializado em grande parte na Alemanha, onde o perfil antropométrico é de indivíduos com estatura maior. Acerca da metodologia, como se trata de uma análise que busca a melhoria dos resultados de um projeto, ela é a continuação dos trabalhos realizados pela Dragonfly no ano de 2021, e teve como embasamento os resultados obtidos no projeto anterior. Foram utilizadas as práticas de projeto baseadas em CAD, que é Computer Aided Design, ou desenho assistido por computador, com posicionamento através de software dos componentes e dos tripulantes da aeronave, seguidas de análise de alcance, de visibilidade e níveis de conforto. Partindo agora para os resultados, primeiro na parte do package, o parâmetro utilizado é o eye point, ou a altura do olho dos pilotos. A partir desse parâmetro é dimensionado todo o restante do cockpit. Na versão de fuselagem anterior, foram definidos os manequins masculino e feminino de percentes 95%, um 1,84 de altura para o homem e um 1,72 de altura para a mulher. Para o aprimoramento desse ano, foram inseridos os manequins masculinos e femininos, de percentes que vão desde os 100%, de 2 metros para o homem e 2,5% feminino para a mulher, gerando uma maior variedade do público-alvo para o planador e assim conseguindo atingir um mercado consumidor maior. Partindo agora para a parte do assento, o assento anterior apresentou limitações no projeto, já que o seu formato foi seguindo a fuselagem, então ele ficava limitado somente aos percentes utilizados. Já o novo assento foi desenhado para que fosse possível se adaptar a um trilho. Esse trilho permite uma distância longitudinal de 200mm, partindo de uma posição mais aberta, que está demonstrada aqui na figura com o percentil 100% masculino, e uma posição mais fechada, que está demonstrada com o percentil 2,5% feminino. Na parte dos comandos, os comandos da aeronave são basicamente três. O manche e os pedais que correm sobre uma cremalheira, e os ajustes do flap. Além desses instrumentos de controle, o piloto também possui o auxílio de outros três instrumentos de leitura, que são o velocímetro, o altímetro e o indicador de subida. Na parte de alcance, a análise do alcance das mãos do piloto foi feita usando a ferramenta de Reach Envelope, do software CATIA V5, o mesmo utilizado para a modelagem dos sistemas. Nele é possível a gente delimitar um envelope de alcance a partir de um membro analisado. Tanto o menor percentil quanto o maior percentil alcançam com sobra os comandos do planador. Ao contrário do modelo antigo, que a gente pode observar que o percentil feminino, o seu envelope não alcança todo o comando do painel. Na parte de visibilidade, a análise de visibilidade foi feita usando a ferramenta Vision. Nela a gente consegue simular a visão de um piloto na posição pré-programada. Em ambas as fuselagens, o piloto consegue ter uma visualização de tudo à sua volta, tanto internamente, para o manche, flap, instrumento de painel e as partes dos pés, quanto externamente, para visualizar a área externa, a altitude da aeronave. Além disso, o posicionamento do painel está ideal, abaixo do ponto focal e dentro do campo de visão de ambos os pilotos. Na parte de conforto, onde é possível a gente verificar o nível de conforto de uma pessoa, dependendo da posição, em todos eles foi analisado uma evolução no nível de conforto. Então, o projeto atual é melhor em todos os casos de conforto em relação ao projeto anterior. Dessa forma, nas conclusões do projeto, a gente verificou que houve uma melhora sim em relação ao projeto anterior, visto que, apesar da ampliação do público-alvo, a gente observou uma melhora nos níveis de conforto. Outro ponto observado foi que os níveis de alcance, tanto o percentil menor quanto o maior, eles alcançam todos os comandos de forma satisfatória. Nesse caso, o resultado geral do projeto foi bastante promissor, tendo seus objetivos plenamente atendidos. Por fim, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e essa foi a minha apresentação do projeto.